Minha mãe, a Tamiris não sente frio na barriga, já tô acostumada com essa vida, ela senta, ela senta, ela senta, gente, eu tô tremendo. Eu falei, ai meu Deus do céu, socorro! Mais uma turnê pra conta, começando a nova temporada, a segunda temporada da turnê, tô muito feliz, estamos aqui em São Dias Cães. Minha, sua boca! Minha, sua boca! Minha, sua boca! Minha, sua boca! Olha a fila, que é a fila do provador, ó. Minha, sua boca! 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 Se inscreva no canal Começando mais uma turnê Thais Rodrigues Segunda temporada, veio com tudo pra arrasar Essa tá muito especial Está tudo lindo, com uma cara nova Com um layout novo também Pra gente contar a nossa trajetória pra vocês É um privilégio A maioria de vocês já acompanha a gente desde o início E é muito gostoso agora mostrar pra vocês Toda a nossa história E vocês acompanharem cada detalhe Começando aqui em São José dos Campos Com a coleção nova, coleção de Fiori Estamos arrasando gente, essa cidade é maravilhosa E aí